Eu já te conheço Eu já te conheço Te provar, te provar Prometo ser fiel a você Te amar com o fogo da paixão Não quero mais ninguém, pode crer E deixo tudo em suas mãos Avesse a quem queira saber Que esse amor é pra doer pra sempre Eu queria uma menina pra dançar Garradinho comigo aqui em cima Oh, oh, oh Eu já te conheço, é fácil de notar Fica transparente vendo seu olhar O que está passando na sua cabeça Estão fazendo intrigas pra nos separar Ela me conhece, não pode falar não Isso é inveja, tente reparar Nunca dei motivos pra desconfiar Se eu não estivesse com você Estaria sem ninguém E faço promessas pra te provar Prometo ser fiel a você Se amar com o fogo da paixão Não quero mais ninguém Oh, oh, oh E deixo tudo em suas mãos Avesse a quem queira saber Que esse amor é pra doer pra sempre Que esse amor é pra se Obrigado.